Os petistas que sempre defenderam a arte e a cultura como uma forma de libertação do povo quando estavam na oposição, ao chegarem no poder, acabaram com o bom jornalismo, acabaram com o jornalismo. As grandes reportagens não existem mais. Jornais, emissoras de rádio e TV se dedicam agora tão somente a reproduzir releases, notas oficiais, informes publicitários em favor dos governantes petistas. No caso do Piauí, do governo do estado, dos prefeitos municipais, em nível nacional do suposto presidente da república. Não se faz matérias mostrando a realidade vivenciada pelo povo. De que maneira as pessoas estão sendo impactadas pelas loucuras do senhor Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, o excesso de impostos, pelos excessos de esbanjamento da senhora Janja da Silva nas viagens internacionais, as próprias viagens internacionais do senhor Lula, diante do quadro de tragédias que o Brasil vivencia cotidianamente, enquanto que ele faz apologia a esse tipo de coisa. Acabaram-se as grandes reportagens na medida em que os meios de comunicação se tornaram meros diários oficiais do governo petista. Aqui no Piauí, a coisa é pavorosa desde mais ou menos 20 anos atrás. Até algum tempo, havia algumas emissoras de rádio, portais de notícias, que resistiam bravamente contra o cancelamento imposto pelo governo do PT aos que ousavam questioná-lo. Apresentaram as contradições do governo, denunciaram as irregularidades. Acabaram-se as grandes reportagens. Eu lembro que, como jornalista, estive em diversos municípios do estado do Piauí, em vários estados brasileiros, para mostrar curiosidades, fatos que até então eram desconhecidos da grande maioria da população. Como, por exemplo, o livro História Antiga do Brasil, que relata que os fenícios teriam chegado ao nosso território brasileiro antes de Pedro Álvares Cabral ou de qualquer outro pretenso descobridor de terras pátrias. Nisso, estivemos em sede cidades, em Parnaíba, Luiz Corrêa, em Tutóia, no Maranhão, tudo para retratar em duas páginas de jornal impresso toda a movimentação anunciada pela obra, pelo livro, naqueles tempos antigos, pelos fenícios. Estive também na chamada Terra de Ninguém, entre o Piauí e o Ceará, mostrando que o Piauí foi praticamente invadido pelo estado do Ceará, que oferece serviços em maior e melhor qualidade, quantidade e qualidade, fazendo com que a população piauiense daquele território, até hoje não definido como de propriedade de nenhum dos dois estados, faça uma clara opção pelo estado do Ceará. Estive em Gilboés para mostrar as crateras que afundam o solo, resultado inicialmente da exploração indiscriminada de diamantes e provocando um avanço da desertificação pelo território piauiense, que já ameaça quase 50% de toda a área do Piauí. Hoje, o jornalismo é feito numa única bancada, diante de um computador, com notas previamente escritas por alguém, releases produzidas em outro lugar muito distante, espalhadas apenas para serem disseminadas, muitas delas como fake news, como, por exemplo, a questão da inauguração do porto de Luiz Corrêa. Ali não existe porto, se existe muito, é um terminal pesqueiro. E falta quem faça uma grande reportagem mostrando a realidade sobre aquilo. Jornalistas como William Bonner, Reinaldo Azevedo, Ricardo Noblar e Miriam Leitão contribuem para esse estado de coisas. Eles simplesmente endossam tudo de errado que é feito por Lula, pelo PT, encontrando desculpas as mais absurdas que se possa imaginar para justificar as aberrações do boquiroto presidencial. Deixam de fazer jornalismo para fazer militância político-partidária e pregar abertamente o ódio contra aqueles que pensam diferente, contra a direita brasileira que não teme enfrentar o malefício provocado por esse tipo de gente, por esses pseudo-profissionais. Mas enfim, quem é que vai questionar, denunciar, criticar a mão que o alimenta? É difícil, é quase impossível. Por isso, a morte do bom jornalismo, do jornalismo de uma maneira geral. Porque o governo patrocina tudo, coloca a mão em cima de tudo, domina tudo e impede que a verdade venha a ser conhecida da grande maioria da população. Mas nós continuaremos aqui, fazendo o nosso pequeno papel cotidiano, todos os dias, tentando mostrar aquilo que de fato acontece, até quando for possível. Tony Rodrigues, Além da Notícia.